Eiii, tamo de volta com mais Vagrant Story! Bom, a gente tomou uma surra no episódio passado, né? Eu vou continuar tomando uma surra por um bom tempo. Eu tentei fazer umas armas novas, mas eu simplesmente não consigo achar uma arma de penetração. Eu fiz um martelo, que é blunt, mas eu não tenho uma arma que é piercing, que é uma arma que fura. Então eu preciso ficar com a espada por enquanto até eu achar. Como vocês podem ver, eu voltei pra esse lugar aqui, porque existem umas portas que a gente pode abrir com a nossa Iron Key, né? Então, tem uma porta aqui em cima, tem uma porta aqui, tem outra aqui desse lado. Então tem várias portas que dá pra abrir com a chave de ferro. Vamos vir aqui. Vamos ver o que tem aqui. E eu descobri umas paradas. Depois de apanhar pra caramba pros cavaleiros, cara. Se eu reduzir a força deles e castar em mim Heracles, eu vou dar muito mais dano neles. Eu não sabia disso. Opa! E o elemental de água? Ok. Vamos vir aqui. Eu não tenho defesa contra isso. Eu não tenho. Eu vou colocar Luft Fusion pra dar dano de raio no elemental de água. E eu vou tentar me proteger com algum feitiço. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui em Sorcerer. Acho que eu posso buffar Heracles em mim. Não posso? Vamos buffar Heracles na gente. Aumentar nossa força. E eu acho que eu vou ter que colocar uma defesa contra dano de água, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui em Battle Abilities. Defense Abilities. Demon Scale é ruim. Aqua Ward. Beleza. Oh, caralho. Deixa eu ver. Siphon Soul. Siphon Soul toma o MP gasto pelo bicho aqui. Aqua Blast. Vamos ver. Se eu consigo me defender. Droga, muito rápido. Eu acho que esse bicho é bem fraco. Putz, ele não apanha. Tá de sacanagem. Vamos ver aqui. Thunder Burst. Será que dá dano nele? Cara, um elemental de água que não apanha pra trovão. Ele é fantasma, né? Deixa eu ver. Spirit Surge. Spirit Surge pega nele. Sacanagem. Deixa eu ver. Drain Mind. Zero. Eu vou ter que bater nele mesmo assim, né? Não adianta. Vamos dar degenerate nele. Reduzir a defesa dele. Ah lá. Agora ele apanha. Tá vendo? Agora ele apanha. Funciona, galera. Avalanche. Ok. 21, 20. Ah, é fraco, vai. É bem fraco esse inimigo aqui. Comparado com... Comparado com outros elementais. Braço. Corpo. A cabeça não acerta não, é? Vamos lá. Cura. Vamos usar uma Break Art nele. Isso aqui, olha só. Files Car. Isso aqui dá bastante dano. Vamos ver. Olha, tomou. Mas ele não toma veneno, né? Provavelmente ele não toma veneno. Droga, eu não consegui me defender. Deixa eu me curar bonitinho. E se não, eu vou morrer aqui. Se ele me der mais uma magia dessa daí, eu vou morrer. Pô, eu tava pesquisando na internet. Não tem muita informação sobre Vagrant Story, galera. Aonde farmar as melhores armas, qual bicho do nosso quê? Eu tive dificuldade de achar um monte de coisas na internet, sendo muito sincero. Eu demorei pra achar informações úteis na internet. E eu não achei praticamente nada, tá? Eu tive que pesquisar a maior parte das informações sozinho. E de cada um de um campo diferente. Eu até agora não achei, por exemplo, uma arma com afinidade de luz, né? No começo a gente acha uma adaga. Mas depois essa adaga, ela fica... É... Meio que inutilizada, né? Com o tempo. A gente não usa mais ela. Recarregou o MP. Aí... Vou recarregar o meu também. Vou bater nele. Se não, a gente perde os buffs. Bate. Filho da mãe, cara. Deixa eu desfazer isso aqui. Esses chefões estão chegando no nível... E eles não estão mais sendo possíveis de lutar... É... No mesmo nível, né? A gente tá tendo que usar... Uma série de artimanhas pra poder acertar eles. Vai lá. Toma. Aquablast? Pronto. Defendi. Reduzi o dano. Vai tomar mais um... Vile Scar. Eu não sei por que o Vile Scar tá dando mais dano do que... As porradas. Se é dano cortante... Oh, droga. Os dois causam dano edge. Que é dano cortante. Por que a porrada não acerta e o Vile Scar acerta? Deve ter alguma coisa a ver com ele ser evil, né? Deixa eu ver. É um veneno, né? É uma poison cloud. Deve ter alguma coisa a ver com isso. Toma. Morreu, eu acho. Não morreu ainda. Morreu. Morreu. No céu tem pão. Morreu. Eu devo ganhar alguma habilidade nova de água agora, né? Ah lá. Eu acho que eu vou tirar esse episódio pra ficar vigiando, procurando outros lugares que tem chefões escondidos, né? HP mais 4. Isso vai ajudar. Grimor de Avalanche. Obrigado. Elixir dos Sábios. Acolate não sei o que. Obrigado. Thank you, Game. For the items. Tô com presente de vida agora. Elixir dos Sábios. Aumenta a inteligência. Aê. Bom, se vocês ouvirem música de fundo é porque o vizinho tirou o dia pra perturbar. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui. Vamos lá. Ah, tá trancado com o signo de Aster. Beleza, eu vou ter que olhar outra porta então. Vamos lá. Agora que eu manjo de como derrotar os chefões, eu não vou mais apanhar não. Vou salvar aqui no jogo mesmo. Mesmo, mesmo. Porque é importante. Vamos lá. Salvo aqui. Vou salvar aqui. Vou fazer um terceiro save, né? Já tá na hora de fazer um terceiro save. Vai que a gente perde o save. Eu não quero perder o save, mamãe. Pronto. O inimigo, deixa eu ver o mapa aqui. Tá, aqui tá trancado. Precisa de uma silver key. Aqui tem uma iron key pra abrir ali. Vamos lá. E se eu usar o grimório de água nesses inimigos aqui? Não deve dar dano nenhum, é claro. O grimório de avalanche. Ah, não dá dano nenhum. É morto-vivo, né? Tchau, morto-vivo. Tchau. Opa, tem um lit. Maluco, ali tem um lit. O que será que é bom contra esse lit? Nenhuma dessas aqui é boa. Só serê. Vamos usar a Heracles pra aumentar a força. Aquele crossbow parece bom, hein? Da caveira. E se eu der degenere... O lit não apanha? Nossa, Thunderburst nível 2. Vou morrer. Morri? Cara, que bicho forte esse lit. Vou acertar o corpo desse bicho. Boa, essa caveira tá morta. O lit é ignorante, cara. Deixa eu tentar me curar com... com a habilidade aqui. Ou eu uso... Vamos usar o Aeroguard, porque ele deu um dano nojento de elemento na gente. Pronto, talvez seja útil. Ó a caveira, ó. Caveira filha da mãe, cara. Ô, 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 ô. Não acerta. Vamos vir aqui. Ranging Gale dá bastante dano. Ah, no lit também dá bastante dano. O lit tem pouca vida. O foda é que tem que acertar a cabeça pra ele dar menos dano, né? Vamos ver. De novo. Ranging Gale, de novo. 50%. O lit tem pouquíssima vida, mas ele vai acabar me dando dano. Ele vai acabar me acertando aqui. Eu vou acabar apanhando pra ele. Vamos curar aqui. Antes que ele dê um Thunder Purse na nossa cara. Filho da mãe. Morreu. Por que que eu não acerto essa caveira? Vamos fazer o seguinte. Tá sacanagem comigo, né? É porque ela tá em cima da escada ali. Do caixote. Vou subir. Vou atrás dela. Mano, que esqueleto babaca. Toma. Sende dano aí. Não dropou nada pra mim o esqueleto. Olha só. Um machado. Um Van Brace. Um Elixir. Um reagente de alquimia. Um sigil. Olha que interessante. Deixa eu olhar esse machado aqui. Se ele é bom. Balin's Revenge. Físico. Edge. Forte contra dragão. E evil. Vou equipar ele. Deixa eu ver se tem joias pra colocar nele aqui. Weapon. Balin's Revenge. Ah. Gema. Vamos ver. Andine. Night Killer. Demônia. Vamos contra inimigos evil. Eu acho que... Vamos colocar aqui o demônia, né? Pra matar esses inimigos aqui. Cura. O ruim aqui pra curar tem que ter o Risk alto, né? Se tiver baixo não cura muito. Vamos fazer o seguinte. Pra onde a gente vai agora? Ah. Ah. Lock. Eu já tenho o sigil pra poder abrir outras portas daqui. E eu posso, inclusive, teleportar. Eu vou vir aqui. Eu vou limpar esses Undeads aqui. Vamos ver o dano que a gente vai dar. Só com o DG10. E se eu utilizar... Eracliss? Eu dou bastante dano. Deixa eu ver. Ah, eu dou 21. Ah, não é ruim. Eu vou tentar usar... Combos menores aqui. Pra não ter problema... De aumentar o Risk. Ah, tá. Eu acho que eu vou voltar pelo mesmo lugar que eu vim. Não tem nenhuma porta pra abrir aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos teleportar pra outro lugar aqui. Vamos usar essas chaves que tem... Que tem sigil pra gente usar, né? A gente não tem a Gold Key. Na mina abandonada... Tem lugar pra gente abrir. Vamos ver aqui. Magic. Teleportation. O foda é apanhar, né? Cadê? 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 Em Bandits Hollow... Eu acho que em Bandits Hollow tem coisa pra olhar. Vamos ver aqui. Tá, começou os bichos aqui. Vamos se curar pra poder lutar contra os bichos aqui. Agora, foda. Eu vou começar a apanhar aqui. O foda de teleportar é que a gente chega sem mana no lugar. Ó, ó. Esse cara não apanha. Aí é foda. Ah, me parou ali. Olha eles, cara. Isso não é normal, não, cara. Não posso nem interagir com o porco, cara. O que que faz isso aqui? Tira o stun. Tá 3 de dano, bicho. Eu vou tirar essa gema da arma. Tá um lixo. Vamos ver aqui. Não tá danvando nenhum por causa dessa gema, se eu não me engano. Vamos vir aqui. Weapon... Ah... Valens, revenge, demônio. Deixa eu ver. Não tem nada que eu possa colocar aqui que ajude. Ah... Nada. Afinidade com água. Nada. Tira esse aqui. Pronto. Deixa sem. Se eu vou pegar, eu vou dizer que tem a merda da gema, na moral. Já que ela não dá dano... Dano no inimigo. Deixa essa daqui. Pronto. Nossa, aqua blast. Aí, pergou. Consegui me curar. Vamos lá. Morre. Não morreu. É impressionante, cara. O lagarto não morre. Maldito lagarto. Nojento. Ah, mano. Ah, mais paralisia. Impressionante isso. Ah, jogo, filha da puta. Vamos lá. O foda é que se eu colocar no meu escudo resistência a essas merdas... Ah, se eu vier aqui, por exemplo, eu vim aqui em... Setup. Vim no escudo. E eu trocar as gemas. Tipo, mana breaker. Ah... White Queen. Numbness. Poison. Eu posso até colocar o Death Queen aqui. Mas não adianta. Não... Não... Eu vou continuar tomando... Esses debuffs. Porque a chance é muito baixa de resistência. Consegui. Não consigo acertar o bicho, tá? É... O jogo não me deixa acertar o bicho. O bicho tá voando na minha frente. Eu não consigo tacar magia nele. Vamos ver se essa porta tá certa. Senão eu vou embora dessa merda aqui. Vamos checar aqui, ó. Unlockable. Beleza. Um é Iron Key. Vamos ver se tem outros lugares que precisam de Iron Key. Ah... Parece que não. Parece que só um lugar precisa de Iron Key. Mano... Ah... Que merda, cara! Toda hora! Ah... Não tem nada que eu possa usar pra ficar imune... A... A paralisia não, cara! Aí... Esse morcego aqui apanha. Vamos ver. Tem que acertar sempre a cabeça... Desses bichos. De eles morreram. Morreu. Um morreu. Agora eu vou limpar o Risk aqui. Acho que não vale a pena matar o outro não. Tchau. Cheio de lagarto aqui dentro. Vamos vir aqui. Será que o lagarto é fraco contra gelo por serem animais de sangue e frio? Deixa eu ver. Cadê o avalanche? Spirit, Exorcismo, Explosion, Thunder, Gaia, Meteor... Cadê o avalanche? Eu vou me buffar com o Eracliss. Droga. Na hora errada. Ah... Bom, vem aqui. Regenerate nesse lagartão. Se eu ainda tiver resistindo muito... Eu vou buffar Lufft. No personagem. Ah... Cura! Maluco! Nas costas não, Maluco. Será que o Vile Scar dá um dano bom aqui? Deixa eu ver. Vamos lá. Poison. Ah, envenenou. Veneno é bom. Ó, bicho, filha da puta. Maluco? Morreu. Agora eu vou curar. Quanto maior o Risk... Ó, Barboot. Elmo. Dá pra combinar. Quanto maior o Risk, maior a cura, né? Isso é bom. Vamos dar Degenerate no nojento aqui. Vai fugir de mim não, trouxa. Eu queria a lança dele. Eu queria muito uma arma... Que fosse piercing. Percura. Ah, deixa eu ver... Vile Scar. 23% de chance. Vai errar. Mas no mundo não custa nada. Acertou. Caramba, cara. Jurava que fosse errar. Caramba, que sorte. Às vezes o dano faz a gente arriscar o Hit. Vale a pena. Vamos ver o que tem nesse baú aqui. Olha, um machado gigante. Uma Cris, que é uma Ardaga pequena. Uma Lâmina, no caso, né? Damasco. Um escudo. Uma Swan Song. Grimória de Salamander, que deixa a arma com afinidade de fogo. Perfeito. Caramba, que legal. Vamos vir aqui em itens. Essa Adaga Cris vai me ajudar a matar morto-vivo. Se eu não me engano. Eu tenho que ir em um lugar que faça item de Damasco agora. Eu acho que eu já sei onde tem. Caramba, que bom que eu vim aqui, né? Vamos vir aqui. Magic. Eu acho que eu já sei onde é que tem um lugar que faz arma de Damasco. É aqui. Aqui não é. Não, não é aqui. Aqui é madeira, couro. Não é aqui que faz Damasco. Deixa eu ver aqui, ó. Plades. Dá pra fazer uma arma aqui. Ah, agora que eu tô vendo. Deixa eu ver. Eu posso fazer arma em qualquer lugar, tá? Agora que eu me liguei. Eu vou pegar essa Knuckle Guard. Essa Adaga aceita um monte de coisa aqui. Aumenta a afinidade com água. Vou colocar uma Andine, né? Nela. Deixa eu ver. Ela é boa contra Dragão e Evil também. O Demônia aumenta o dano contra Evil também. Eu acho que essa Adaga é perfeita pra isso, então. Caramba. Ela é forte pra cacete. Ela é de Damasco, galera. Adaga. Adaga. Do... Do mal. Pronto. Caramba. Vamos vir aqui em Repair. Conseguimos a nossa arma com dano... Eu não sei se ela é piercing ou se ela é edge. De corte. Um achado... Ah, Adaga é piercing. Caramba, conseguimos. Perfeito. Vamos vir aqui em... Pera aí. Ainda não. Eu catei um machado novo também. E... Eu acho que tem alguma coisa pra gente ver. Esse escudo aqui tem o quê? Ele tem uma gema que dá dano contra a fera. Chamada Orion. Ótimo. Eu nem sei o que esse escudo faz. Se ele é melhor que o meu. Eu acho que o meu escudo é melhor. Obviamente. Vamos vir aqui em Weapon. Esse aqui não tem nada. Esse Pirate's Mate. O Balin's Revenge. Não tem nada que eu tirei. Esse martelão. Tem o Sylphid. Eu vou tirar o Machado do Amor. Eu não vou mais usar. Eu vou guardar ele. Não gostei desse machado. Vou vir aqui. Vou guardar. Talvez eu possa... Na real. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver a qualidade dos itens aqui. Eu sempre esqueço de olhar isso. Deixa eu ver a qualidade dos meus itens. Ragani. Ferro. Ragani. Bronze. Ragani. Ragani. Não dá pra combinar nada aqui, né? Provavelmente. Deixa eu ver. Provavelmente não dê pra combinar nenhum desses itens dessa sala aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tabar. Com um tabarzinho. Vai virar um tabarzinho Ragani. Não. Não vale a pena, eu acho. Então vamos só guardar o que eu não vou usar. Vou ficar com o Machadão Grandão. Vou ficar com a Adaga. Alguém aqui. O Bastão fica. O Machado vai embora. O Martelo fica porque é Blunt. O Balin's Revenge eu vou guardar também. Não vou ficar com esse Machado não. Não gostei. A Angel Wing fica, que é uma Great Sword. O Martelo vai ficar porque eu não tenho outra arma Blunt. A Espada fica, que eu tô usando. Esse aqui fica, esse aqui fica. Deixa eu ver a armaduras. Eu vou guardar o Heater. Eu vou guardar o Quad Shield também. Aqui tem umas paradas que eu não sei se eu deveria guardar. Wizard, Fun Brace, Barboot. Acho que eu vou ficar com esses itens. Vai. Pronto. Guardei tudo. Tá ok. Agora eu preciso procurar outras portas. Outras portinhas, galera. E eu não tenha visitado ainda. Vamos colocar a Adaga porque eu acho que ela é a única coisa que vai fazer uma diferença nos Cavaleiros aqui da frente. Eu quero muito... Ah, peraí. Me sobraram algumas gemas agora, né? Demônia, Andin. Vamos colocar a Jean Ember que dá mais dano de raio. Pronto. Peraí, tem que reparar os itens também, né? Maluco. Preparações feitas. Vambora. Deixa eu olhar o mapa, ver se não tem nenhuma região que precisa de uma Iron Key. Ó, trancada. Então, vamos passar aqui no poder do emulador. Pronto. Pegamos o nível máximo aqui com a mágica. Vamos vir aqui em Teleportation. Metal Workshop. Vamos vir aqui. Nesse daqui primeiro. Aqui é Silvia, mas Damasco. Interessante. Vamos ver se dá pra mexer em alguma coisa aqui e fazer uma adaga melhor do vinto. Vamos vir aqui. Ó, Damasco. Mas não tem nenhum Silver aqui. Eu só tenho uma adaga de Damasco, então não tem como fazer nada aqui. Mas eu posso talvez dar Assemble Apple. Não posso? Deixa eu vir aqui. Não, não posso. Ah, não tem. Não tem como fazer nada aqui, não. Vamos ver se aqui tem algum lugar pra abrir com a chave. Brancado. Ah, dá pra abrir umas portas que precisam de sigil, né? Então, esses lugares eu vou dar uma olhada. Aqui tem aqueles cavaleiros chatinhos, né? Eu acho que agora eu tenho dano pra derrotar algum deles. Ou não. Ah, vamos vir aqui. Tem itens que são bons com agilidade e tem itens que são bons com... Ah... São bons com força. Eu acho que a adaga é agilidade, né? Vamos lá. Agility up. Calma. Ah, vamos vir aqui em War... Não. Tem sócio de novo. Tá degenerante no nojento. E eu acho que eu vou usar salamandra. Pra buffar a arma com dano de fogo. Ou dá pra bater nele. Caraca, nem acerta o maluco, velho. Vamos vir aqui em Enchanter. Ah, não tem porque eu não usei o Grimor ainda. Pera aí. Que estranho, cara. Eu jurava que essa adaga... Por ser uma arma de penetração, ela ia dar dano no cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nem assim... Nossa, cara. Que ridículo, galera. Tchau. Vem embora, vem embora. Tchau. Nem assim eu acerto o cara, velho. Sério? A adaga não mata cavaleiro. Nada mata cavaleiro, então. Eu não sei o que mata cavaleiro nesse jogo. Deixa eu testar logo agora as outras armas. Já que isso aqui fracassou. Falhou miseravelmente. Talvez esse... Pirate's Mate, ele dê dano. Vem, maluco. Ah, dá dano. Boa. Isso aqui dá dano. Dá 35. Se eu acertar, é claro. Vamos lá. Agora sim. Agora tem uma arma. Que causa dano nos... Nos cavaleiros. Tchau. Adeus, maluco. Caramba, agora você tá fudido. Garra de urso. Na cabeça. Eu vou errar, mas é bonita a animação. Filho da mãe. Vamos dar um degenerate nele agora? Agora eu tenho a arma perfeita. Agora dá gosto de matar esses caras. Toma. Vamos ver. Eu já tinha dado degenerate. Desgraçado. 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 Para de defender. Morreu. Bom, agora nós temos a arma pra limpar cavaleiro. E chiavão. Olha a arma. Iron Great Sword. Caramba, o cara até dropou uma arma pra mim e falou... Ah, toma pra você. Filho da mãe. O cara veio e tacou a magia em mim. Beleza, eu vou te matar também, desgraçado. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Mesma coisa com esse cara aqui que eu fiz com o outro. Degenerate. Esse cara vai usar alguma coisa pra se buffar. Ah, esses cavaleiros sempre se buffam. Ah, não buffou. Ih, esse cara é forte. Por que esse cara aqui não tomou debuff? Vamos usar Heracles, então. Esse cara não apanha não, mano. Agora... Ah, agora tá dando um. Isso é interessante. O que será que faz esse cara apanhar? Será que é magia? Vamos vir aqui. Será que é magia? Agora eu tô em dúvida. Magia não vai ajudar a acontecer esse cara aqui. Prostasia também não ajuda nossos equipamentos. Será que ajuda? Vamos ver. Ajuda. Ajuda bem pouco. Vamos vir aqui e vamos tirar as coisas aqui, os debuffs. Ah, tem um item que tira Risk e Bufa, né? Virimora de Avalanche. Ah, virimora de Avalanche eu não tenho como usar. Vamos usar esse aqui, recuperar HP e Risk. Ó, esse aqui apanha. Pouco, mas apanha. Se eu der Degenerate nele, ele apanha mais. Lighting Bolt. Não tem como defender isso. É impossível. Vamos lá. Agora sim, galera. Agora esse cara apanha. Se esse... Esse cara aqui... Demorar a cair... E aquele outro maluco ainda estiver enchendo o saco... Eu vou usar a espada que eu dropei. Talvez ela dê mais dano. Filho de uma Ega. Morre, cara. Vamos tirar o Risk aqui pra gente poder acertar o desgraçado. Eu tô ficando sem Vera Root. Vai chegar o momento que eu só não vou ter. Pronto, morreu. Acabou. Uma Mace. Hagane. Eu acho que aquele cara ali... Ele só pede pra Blunt o Ega, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos equipar uma Mace aqui... Pra matar esse maluco aqui. Essa não é ruim, mas a... Vamos ver se essa Gluwing aqui é boa. Zero, como sempre. Nossa, é foda, cara. Vou dizer. Um cara que não apanha pra nada, cara. Como é que pode um negócio desse? Como é que acerta um maluco desse? Vamos ver aqui... Prostasia. Acho que eu tenho que zoar o equipamento do cara, né? Vamos ver aqui. Vamos usar Tarnish no cara ali. Quando o cara é todo equipado, tem que encerrar o equipamento dele. Ah lá, agora ele apanha. Caramba. Filho de uma égua, cara. Olha que demora pra gente descobrir o segredo dessa merda. Toma, vai tomar. Você vai morrer. Morreu. Agora sim. Agora isso muda tudo. Isso muda tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Agora sim. Agora o negócio muda. Eu não quero ter que lutar contra todos eles. Acho que eu vou correr. Deixa eu passar. Deixa eu correr. Ele buffou era. Aquilo desprostasia. Deixa eu correr. Eu tô no caminho errado. Eu tô no caminho errado de novo. Cacete. Eu vou é morrer tentando correr aqui. É pra entrar aqui. Oh! Para de conjurar. Isso não é problema meu. Abre. Me dá puta. Vamos lá, vamos lá. Aí, entramos. Agora tem uns lagartos aqui. Meu af... Esse jogo não é justo com a gente, né? Eu poderia ter cortado todo esse sofrimento aqui, mas eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Bufa vento. Porrada nos lagartos. Mas primeiro eu vou fazer um negócio aqui, ó. Pra ser mais injusto com eles. Vamos buffar a Heracles. Pronto. Vamos lá. Toma. Vai tomar martelada, lagarto. Maluco. Olha o dano. Vai... O cara aproveitou. Esse bicho já matou uma vez. Esse lagarto aqui é meu arco inimigo, galera. Esse lagarto aqui ele já matou uma vez. Eu vou dar degenerate nele. Eu não vou dar mole pra ele de novo. Vem cá. Esse lagarto é meu arco rival. Se eu der mole, ele vai me dar hit kill. Degenerate. Olha isso. Vai apanhar. Pera aí. Ainda tá errando? Beleza. Se ainda tá errando, então dá... Dá tarnishing nele. Pronto. Reduz os equipamentos dele. Aê. Agora esse lagarto tá morto. Foda é acertar. Olha lá. Olha que filha da mãe. Ele me acerta, mas eu não acerto ele. Deixa eu pegar... Eu vou usar isso aqui pra limpar todo o risco. Pronto. Agora fodeu o lagarto. Agora você não tá só morto. Sua mãe vai chorar. Vai tomar. Vai tomar o break aqui. Vai tomar no braço. Vou quebrar teu braço. Toma. Nossa, me deu 70... Filho da puta. Tem que morrer. Olha o perigo que é esse lagarto, cara. Ele dá crítico, cara. Olha o perigo que é esse inimigo, doido. Ele deu um critão na minha fuça. Quase que eu morri com esse bicho aqui. Agora vamos vir aqui. Tem sempre uma porta faltando aqui, né? Eu posso abrir a de trás aqui. Ou não? Não, é a daqui que era a porta que dá pra abrir. Vamos ver as portas que a gente vai abrir aqui. Clemate Cidil. Ah, virou pó. O Cidil virou pó da arma. Da chave. Ah, mano. Mais um daqueles demônios lá que tem a... A habilidade de trevas lá. Eu odeio esses inimigos. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Já vamos se curar aqui. Já tô sem nenhum buff. Eu vou ter que me buffar tudo de novo. Vamos dar Eracliss. Eu vou ter que ali bater um pouquinho, né? Ele já vai dar Dark Chant. Isso aqui é horrível. Droga. O bom é que esse inimigo não é tão forte quanto os outros. Então eu posso destruir ele aos pouquinhos. Regenerate. Pronto. Meteoro. Aí, fodeu. Eu apertei na hora certinha. Roubei MP. Cabeça. Cabeça, ombro, joelho e pé. Bone Crusher. Cabeça. 49%. Vai errar. Errou. Beleza. Nem problema não. Já sabia que ia errar. Agora eu vou me curar e vou tacar nele um Tarnship pra reduzir os equipamentos dele. Melhor coisa que a gente pode fazer. Ah, zero. Ele não usa equipamento. Beleza. Meteoro de novo, cara. Acho que ele vai ficar sem mana agora. Vamos ver. Vamos lá. A cabeça. Pra quem não tá ligado, a cabeça é o que faz eles caçarem essas magias. Então se eu machucar a cabeça do bicho, eu prejudico ele. Ele não pode mais conjurar magias. Morreu. Morreu. Ó. Tamo melhorando, cara. Vamos vir aqui. Eu não me lembro desse lugar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reduz o risk. Vamos entrar. Que lugar é esse? O que é esse lugar? Por que? Que lugar é esse? Várias bonequinhas. Esse lugar é novo? Esse lugar é novo. Ah, mano. O Lich. Vai tomar na cabeça. Essas bonequinhas são fracas contra Blunt. Bom saber. Vamos vir aqui conjurar um Heracles. Cara, que bom que o cara tem um martelo, hein, galera. Olha, olha a salvação que esse martelo tá trazendo antes dele. Ele silenciou, né, desgraçado? Tá bom. Vai silenciar o martelo, então. Pode silenciar o martelo. Porra, boneca. Olha isso, cara. Ó, boneca. Cabeça. Para de errar. A cabeça do Lich com 36% acertou. A da boneca com 50, não. Morreu. Duas marteladas na cabeça da boneca. Acabou. Pronto, acabou. Maluco, ó o poder do martelo do Thor. Manabu. Agora eu não apoio mais essa porra. Agora que eu descobri o segredo. Eu dominei o combate. Vai ser o título desse episódio. Eu dominei o combate. Eu só preciso tirar o Silence, né? Porque vai ter um chefão ali, provavelmente. Como é que eu tiro a Silence? Ah, tem que usar esses Elixirios aqui, né? Pronto, inteligência. Como é que eu tiro o Silence? Não tira? Eu não tiro o Silence? Droga. Corre pra lá e pra cá. Até passar. Senão eu não vou poder castar. No combate eu vou me ferrar. Olha isso, cara. Não sai? É infinito o Silence? Meu amigo, o Silence é infinito. É o cala a boca. Vamos lá. Salva. Vai ter chefão aqui. Vou ter que enfrentar o chefão na porrada. Ah, saiu o Silence. Vamos ver aqui. Heracles. Heracles. O que mais eu posso bufar aqui? Luft, Spark, Soil, Frost. Acho que nenhum desses negócios ajuda aqui. Ah, o Spark é Fire? Eu sabia. Tá escrito Spark. Spark é fagulha. Por que Spark seria Fire? Mas vamos lá. Saucer, Degenerate. Pronto, acabou. Essa arpia vai morrer rapidinho. Vamos ver. Nossa, olha. Caramba, coitada. Cabeça. Se eu acertar, ela morre. Vamos lá. Ah, ela é Beast, né? Seria fera. Morreu. Fraca pra cacete. O fogo agora dá um dano insano nos inimigos, então só ajuda. Olha só. Adeus, boneca. Caramba, mano. Sem de dano a boneca. Meteor. Meteor. Meteor, Brasil. Ele quase me matou. Caraca, o Lich quase me matou com essa porra. Vou ter que me curar com a magia normal. Não vou conseguir me curar com outra coisa, não. Eu tô muito longe pra morrer aqui. Ah, mano. Não me silencia não, bicho. Porra. Ah, mano. Não me silencia não, cara. Não me silencia não, cara. Tchau. Filho da mão. Ah, o Silence saiu de uma porta pra outra junto com todos os buffs. Interessante. Vamos lá. Vamos se topar. Pronto. Topado. Filho da puta. Cara, que bicho chato. Vamos lá. Meteoro de novo. Meteoro de novo. Ele já deve ter acabado a mana dele, já. Ele só deve ter ou mais um meteoro ou mais nada. Vamos se curar de novo que a boneca vai dar silence aqui. Se a gente não matar o Lich, a gente tá ferrado. Vamos até salvar aqui pra não se fuder. Vamos lá. Silence. Já era aqui. Se esse Lich vier agora... Esse só é. Não adianta, né? A boneca... Pronto. Morreu. Boneca, filha da puta. Cadê você, Lich? Não acerta a perna. Ah lá, boa. Ele tá sem mana. Se fudeu. Cabeça. Morreu. Tomou um gritão na fuça, nojento. Ah, eu não acredito. Ah, conseguimos. Estamos catando vários tesouros aqui. Eita. Uma trap. Um escudo redondo. Esse round. Eu provavelmente vou combinar. Um grimorio de paralisia. E um sigil. Aster. Interessante. Se eu não ficar fazendo essa exploração aqui, eu não consigo catar esses sigils, né? Eu não avanço na história. Não tem mais pra onde ir aqui. É só voltar agora, se eu não me engano. Deixa eu ver. Exit. 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 É. Não tem mais o que fazer aqui. Caramba, mano. A gente tá caindo na porrada aqui. Vamos correr de uma vez. Opa! Opa! Não tem impulso. Ele se foi. Você! Você fez isso. Não fui eu, não. Caraca, corre. Não fui eu, não. Você matou nosso irmão. Não fui eu, não. Tiger. Esse é ele. O Risk Break da VKP. Então você é o que eles falam por aí. Eles vão cantar músicas da nossa morte aqui. Da sua morte aqui. Meu amigo. O que eu faço? Tá, esse machado, esse martelo eu acho que eu vou tirar, porque eu não vou conseguir acertar. Provavelmente. Ou eu vou tentar, vai. Vou tentar com o martelete, vai. Eu vou apanhar. Ah, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vamos segurar. Ah, ele apanhar. Ah, ele apanha. Ele é fraco, não é forte não, ó. Ok. Será que eu acerto a perna? Perca. Ah, caramba. O mesmo ataque que o meu... Olha o dano desse maluco do miserável. Esse cara é muito forte. Eu quero me bufar, meu amigo. Você deixa eu bufar, por favor? Se você me deixar bufar, eu boto com você. Vamos ver aqui. Magic. Eu preciso dar degenerate em você, seu nojento. Tá zero, não dá, não funciona. Droga. Então, tarnished. Será que funciona? Funciona. E Prostasia? Será que funciona em mim? E Prostasia funcionar? Pronto, eu bufar. Agora, olha o dano que a gente vai dar nele. Vai tomar na cabeça. Não quero você usando magia, não. Não quero você usando magia. Por que ele não toma todos os ataques? 80% dano minis, cara. Ah, bone crush, olha. Que mulher forte. Acertou o cara. Ela acertou o amigo. Por que que eu tô errando com 70%? Por que que eu tô errando com 70%? Em jogo. Jogo troll. Olha o que eu vou fazer aqui, galera. Vamos pegar aqui a... Eu posso dar um bone crush nele. Deixa eu ver. 68 vai na cabeça. Duvido que vai acertar. Ah, 83. Olha isso. É muito esquisito o negócio desse. Ah, vamos lá. Mais um. Será que vai acertar? Toma. Mano. Um foi. Você luta bem, Risk Breaker. Caramba, bastou derrotar um. Não elogia ele, Tigger. Nós vamos recuar nisso. Consegue voar? Bom o suficiente. Caramba, até lhe importaram. Foi assim que eles conseguiram me achar. Foi assim que eles me... Foi assim que eles me encontraram, né? Aquele corpo era do Grison. Mas por que ele tá aqui? Caralho, galera. Que encontro foi esse? Por um segundo eu achei que eles fossem muito fortes. Mas o cara não tomava os ataques. Esse jogo tá ficando bom. Esses caras são cavaleiros da igreja, né? Provavelmente. Vamos vazar daqui. Vamos ver o que tem aqui em cima. De novo? Ah, o cara virou zumbi. Por favor, um momento. Meu corpo não está cooperando. Eu sinto muito, irmão. Não podemos te ajudar agora. O que está acontecendo? Grison, você... Você deixou... Eu não entendi. As trevas... Ah, tá. Você deixou esse corpo. As trevas encheram você. Você se juntou aos frios agora. Um destino irônico. Eu suponho que seja melhor do que... Melhor do que aquele anel. Não entendi. Mas acontecer com seu próprio corpo... Virou zumbi. Matar. Mate eles. Quem está falando? É a solidão. Eles precisam se juntar a nós. Mate eles. As paredes, elas falam. Seus amigos. Eles sonham te matar. Eles vão roubar seu corpo. É, vai ter que matar o Grison. Minha carne é minha. E só minha. Coitado, mano. Caramba, fugiu. Grison. Maluco. Eles fugiram. Caraca. Coitado do Grison, mano. O destino dele foi cruel. O Grison virou um morto vivo. Ah, sai. Não vou lutar com esse... Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Só vou lutar com esse bicho de novo, não. Chato pra cacete. Vamos se curar aqui bonitinho. Ah, se eu matar mais um inimigo, isso é interessante. Vamos vir aqui nesse bicho aqui. Degenerate em você, lagarto. Ahn... Bufa. Heracles. Ahn... Filho de uma égua. Esse bicho ainda irrita forte. Mesmo todo bufado, esse bicho aqui irrita forte. Ahn... Deixa eu ver. Não tem muito o que fazer aqui pra bufar. Acho que eu vou só dar prostásia, né? Pronto. Agora sim. 52% de dano. Morre. Aê. Morreu. Sai. Bora, doido. Eu pensei que eu fosse só catar uns negócios só e o jogo ia fluir normalmente, mas... Parece que eu tô fazendo parte da história também enquanto eu cato essas sigils. Essas chaves espalhadas. Eu não tinha ideia, galera. Toma. Morreu. Bom, com esses bichos aqui matados... Ahn... Obrigado pelo Vera Poob. O Vera Poob é útil. Para cacete. Eu acho que jogar com Risk em 49, 50% é aceitável. O difícil é não ter os buffs pra acertar os inimigos, né? Ahn... Esse lugar aqui... É o outro lugar. É o do Undercity. Vamos continuar vindo pra cá. Eu vou ter que teleportar pra outra direção. Pro outro lado da cidade. Porque esse lado aqui já... Já não tem nada pra mim. Vambora. Ahn... Não sei se vale a pena ficar matando esses lagartos toda hora, né? Vou tacar um Degenerate nele aqui. Porrada na cara. Do talango. Do Nordeste. Esse bicho é matar. Degenerate nele também. Porrada. Porrada. Rion. Eu acho que eu vou ter que buffar uns elementos, cara. Na moral. Tem enchanter. Vou buffar fogo só pra tirar uma dúvida. Eu não sei a fraqueza deles, mas vamos ver. Ó. Não é que o fogo funciona? 60 de dano é bastante. Morreu. Ah, vamos usar um Vera Root aqui. Meu. Tu não vai morrer não, cara. Como que tu fica desviando os ataques, cara? Que babaquice. Morreu. Tomou um crítico nas costas ainda. Esse aqui vai demorar a morrer. Uma. 70. Todos eles dão muito dano, né? Impressionante. Jogar com Risk Out é uma merda, mas é a única maneira de dar dano e crítico. Pronto. Toma aí. Vamos vir aqui agora. Vamos dar Heracles. Pronto. Acabou. Vai morrer agora. Se eu acertar. Porra. Impressionante isso, cara. Vamos lá. Eu vou largar esse bicho pra lá. Deixa eu ver se consigo dar uma Break Art. Por que que eu não tô ganhando mais Artes com o meu martelo, hein? Será que é pra matar o bicho aqui? Eu caí do ano. Eu devia ter ganho uma Arte Secundária com o martelo já. Deixa eu ver. Ótimo. Deixa eu ver um negócio aqui. Não já era pra eu ter ganho uma Art com essa merda? Olha lá. 99 de 100. Falta um inimigo. Se eu matar um inimigo, eu ganho uma habilidade nova com o martelo. Tomara que seja melhor do que o Bone Crusher, né? Não que o Bone Crusher seja ruim, mas tomara que seja melhor. Vou ter que silenciar esse merda aqui. É... Dar Degenerate aqui. Vamos ver se a gente ganha. Mantenha o Risk alto. O suficiente pra poder bater. Toma. Eu vou apanhar pro outro, cara. Ai, 83. Filho da mãe. Acho que o 80 não é uma boa... Uma boa conta pra ficar com o Risk alto, né? Vamos vir aqui rapidão. Vamos tirar esses 80. Na real. Pera aí. Vamos usar uma Vera Potion, vai. Pronto. Pronto, vamos lá. Toma. Ah, eu tava vendo uma parada. Se vocês entendem do jogo, comentem aí. Vale a pena combar em todos os ataques? Ou vale a pena combar apenas quando você... Dá um crítico na primeira sequência? Porque eu tava percebendo que o dano, às vezes, é muito lento. Vale mais a pena só dar um ataque. E aí, quando critar, você dá o Shen completo de dano. Mas aí você perde muito DPS, pelo que eu pude ver. Opinião minha. Posso estar errado. Vamos ver aqui no Map. Onde é que eu posso usar uma chave aqui? Tancada. A gente tem que ir pro lugar... Onde é que tem save point aqui? Ah, pra lá tem. Vamos achar o save aqui. Vamos correr. Como se não houvesse amanhã. Opa. Pera, 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 pera. Eu devia ter saído pelo outro lado. Eu dei mole. Ah, tá de sacanagem, cara. Os lagarto estão de volta. Eu mal saí. Não! Não! Caralho. Porra, vou morrer. Os lagarto estão de volta, cara. Ó, o mapa mostra uma saída aqui. Aqui tinha uma saída, cara. Do outro lado. Eu sou burro. Esse jogo não tem um mapa muito legal. Esse jogo me deixa baita confuso. Confuso pra caralho. Vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Meu amigo. Corre, 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 corre. Abre a porta, apanha. Abre a porta, apanha. Ah, mano, a porta ficou trancada, cara. Tem um mago aqui. Ah, eu não lembrava. Eu não lembrava. Vai. Vamos lá. Bufa. Bufa, Heracles. Vamos matar esse bicho aqui. Bufa. Degenerate. Pronto. Tira. Ele vai dar meteoro, cara. Meteoro. Meteoro na gente. Vamos vir aqui. Enchanter. Vamos bufar Spark para dar dano de fogo nesse bicho. Agora ele vai apanhar, desgraçado. Toma. Morreu. Caramba, ainda bem que eu tenho dano de fogo. Meu amigo. Bom, agora... Não é essa porta aqui, né? Ainda não é essa porta aqui. É essa outra aqui. Que droga, cara. Que sofrimento. Tudo isso? Eu mereço isso? Eu mereço tudo isso? Ah, mais lagarto. Deixa eu ir embora, lagarto. Deixa eu ir embora, mano. Deixa eu ir embora, calango. Calango do deserto. Vai vir mais bicho. Vai vir mais bicho. Acho que eu vou matar esses cavaleiros aqui, na moral. Acho que não seria a má ideia eliminar esses caras aqui. Perda, root. Vou vir aqui em break arts. Nada. Não dá dano. Cara, impressionante, né? Itens de plant que não dão dano em cavaleiro. Isso faz algum sentido pra vocês? Não faz sentido nenhum, cara. Ó, dois. Aí é foda, né? Aí é a babaquice tremenda do jogo. Nossa, nada dá dano nesse cara. Eu até agora não sei o que dá dano nesse cara. É o único inimigo que eu até agora não sei o que dá dano nele. Nada. Explosão dá dano. Plante. Eu acho que é piercing, né? Mas deve ser um... Deixa eu ver aqui. Não é possível, tá ligado? Deixa eu ver essa espada aqui. Deixa eu ver essa espada aqui. Curiosamente, talvez essa espada seja a única coisa que dê dano. Ah, deixa eu ver. Tem slot pra pedra. Ahn... Dano contra a fera? Hum... Eu vou colocar... Eu vou colocar nada nela. Vamos ver se ela dá dano, essa merda dessa espada aqui. A espada dá dano. É a espada de duas mãos, galera. Caramba. Bastava eu... Ó, vem mais um. Caramba. Caralho. Impressionante isso aqui, cara. Eu não sei o que fazer aqui, tá? Vamos vir em Tarnisher. Vamos tirar aqui o buff do cara aqui. Ah, acentou a parede, otário. Beleza, tá funcionando. Eu não me lembrava que essas espadas de duas mãos, elas eram poderosas. Eu simplesmente não tinha mais uma pra usar. Ah. Eu sei que o ataque dela é bom. Ah, tu curou... Curou nó. Se pudeu. Ah, mano, tá de sacanagem. Vamos bufar a era aquele de novo. Ah... Tortura! Tortura! Sofrimento! Ah, porra! Para de errar! Buffo era! Clean de novo! Vou ter que tirar! Vamos lá! Regenerate! Morreu. Esse aqui morreu. Meu amigo, que tortura! Trouxe umas torturantes! Esse cara já não apanha, ó. Para a espada. Deixa eu ver se o degenerate funciona nele também. Ó, 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 ó. Funciona! Morre! Morre! Filho da mãe, vou ter que tirar esse risk aqui para matar ele. Ou não, né? Vamos a... Vamos a só um Vera Root. Tirar uns 25. Vamos lá de novo. Vou ter que dar Tarnished nesse merda aqui. Vamos lá. Morreu. Olha, cara! Ah, que jogo! Ah, jogo do cão! Jogo do... Diabo! Esse jogo é foda, cara. Esse jogo é foda. Esse jogo é, ó. Bom, eu peguei... Umas chaves... Como, por exemplo... Essas daqui que eu não sei para onde vai. Cadê? Vamos ler aqui os nomes dela, ó. Bronze. Taro Cidio. Ah, Eurelia Cidio. Melissa Cidio. Ah... Eu tenho que descobrir onde é que eu vou usar esses Cidios. Ah... Aster Cidio. Ó, Limestone Quarry. Lime... Eu já sei onde é, mais ou menos. Ah... Vamos deixar passar aqui os... O negócio aqui. Caramba, véi. Ah... Vamos usar um Teleportation... Pra aquela região... Que fica... Agora eu tô em dúvida. Onde é que fica isso? Valdeman. Eu acho que é aqui. Moral's Rest. Vamos ver aqui. É aqui mesmo. Ah... É aqui mesmo, galera. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Vamos vir aqui dentro desse Workshop aqui. É aqui onde se usa o Cidios. Aqui pode... Bronze, Iron e Hagane. Vamos ver aqui. Bronze... Iron e Hagane. A Katana acho que é ruim, hein? Eu não curto muito a Katana, não. Não que ela é... Ela tá ficando obsoleta, eu acho. Ah... Esse martelo eu vou ficar. Essa ischiavona eu vou ficar. Ela é Iron. A Katana é Hagane. Acho que... Deixa eu ver aqui. Combinar a Katana com a ischiavona. Dá o quê? Execute o Né... Maluco! Peraí! Peraí, qual que é melhor? 25. A ischiavona é melhor pelo... Peraí. Beast. Human. Peraí. Físico. Físico. Hum... Não tenho ideia de qual seja a melhor, cara. Agora eu tô na dúvida mortal aqui. Qual que é melhor aqui nessa merda? Vambrace. Mais Barbude dá o quê? Salé. Parece melhor. Vou fazer esse Salé. Não sei o que ele é, mas vou fazer. Peraí, vamos vir aqui em Repair. Eu não vou fazer nada, então. Eu não vou fazer absolutamente nada, por enquanto. Eu vou dar uma olhada depois e ver se a Executioner é melhor do que a... A Katana, aí eu troco. Isso aqui abre. Tiger, não sei o que é, Sigil. Azale, Sigil. Caramba, tem que olhar uma por uma agora pra ver. Hum... Esquiha. Marigou. Vai se ferrar. Ó o jogo. Não é aqui, não. Hum... Ah, mano. Isso me deixa puto. Na moral. Ó. Ó. Não é aqui. Vai tomar no ânus. Não é aqui, cara. Olha isso. Eu tenho... Ai, cara. Olha isso. Eu tenho vários Sigils comigo e nenhum deles abre nada aqui. Eu vou ter que decorar a merda do lugar pra poder voltar. Impressionante. Bom. Vejo vocês daqui a pouco. Eu vou ter que procurar essa merda, tá? Vou ter que achar o lugar que eu uso Sigils. Provavelmente é... Eu já imagino onde é que seja. É... Lá de volta naquela Undercity lá. Puta merda. Já volto. Ah lá. Agora sim. Aqui em Iron Maiden, aqui embaixo, tem a chave do T-Rose. Que é uma das chaves que eu tenho. Vamos lá. Vamos ver o que que tem aqui. Eu vou ter que dar um rolê aqui depois pra ver, maluco. Êêêêê! Pera aí. Um fantasma e dois morcegos. Aí é foda, cara. Aí é foda. Qual que é o ponto fraco desse fantasma aqui? Ah, fodeu. Morri. Ah, vou morrer aqui. Vou morrer. Eu não me bufei ainda. Eu não tenho nenhuma resistência a nenhum elemento de trevas. Eu vou bufar fogo. Porque é morto-vivo, né? Sei lá. Luz, alguma coisa deve fazer diferença aqui. Filho da mãe, cara. Esse numbinghook é um problema. O que ele faz é te deixar baita lentão aqui. E eu não posso sequer combar com isso. Deixa eu ver... Que mod paralisia? Será que pega em alguém? Caraca, 100%? Não acredito. Eu não acredito. Dá pra paralisar um morto-vivo. Olha isso. Paralisei o bicho. Pura numbness. Isso aqui. Pronto, acabou. Acabou a palhaçada aqui. Que porra é essa? Maluco. Que skill é essa? Que skill é essa? Pura da mãe. Não, não. De novo, não. Ah, cara. Só erra. Ah, filha da puta. Morreu. Se esse cara usar essa magia de novo, fortuna, eu tô morto. Eu vou ter que me curar. Cura, cura. E paralisia. Parece que não fez nada nele. Silence. Beleza, eu vou te matar. Eu te mato de qualquer jeito, seu merda. Vamos tirar a Namb nessa aqui. Cadê você? Morreu. Vem. Vamos lá. Morreu também. Caramba. Quase que me sabotaram aqui. Não tem nada aqui. Ah lá. Abrimos. E o sedil virou pó. Virou poeira. E parece que tem alguma coisa pra olhar aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, dá pra empurrar isso aqui? Uai, não fez diferença nenhuma empurrar isso aqui. Vamos lá. Eita, mais um chapão. Zumbis. The door is locked again, malditos. Heracles. Vamos lá. Pera, é melhor bufar. É melhor bater aqui, né? Cabeça. Cabeça. Eu não quero que você cache magia. Morreu. Ah lá. Ganhamos um sigil e um grimório. Maluco. Depois que a gente catou essa espada, as coisas começaram a melhorar aqui. Vamos usar fogo aqui. Morreu. Dropou. Isso aqui é ruim, né? Mas é ragani. Vamos dar um disassemble nele. Pronto. Como é ragani, eu vou estar levando embora. Ah, shamshi. Vou levar também. É ragani também. Pronto. Parece uma espada árabe. Uma cimitarra. Parece que eu vou voltar a usar a espada de duas mãos, né? Tá morrendo todinho. Tô deletando os bichos. Quem tem aqui? Caramba. Uma bifurcação. Aí fodeu. Aí fodeu. Aí tem lugar pra tudo quanto é lado. Bom. Eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo episódio de Vagrant Story. Onde eu vou estar olhando esse lugar aqui. A gente vai estar explorando essas salas aqui. Obrigado por terem assistido. E não virem zumbis. Fui.